Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarô. Pessoal, mais uma tiragem aqui para o futebol. Começando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Botafogo e Bragantino. Botafogo recebendo o Bragantino quarta-feira, dia 26, às 19h. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar de Botafogo e Bragantino. É a 12ª rodada, começando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos começar com o Botafogo recebendo o Bragantino. Botafogo vai vencer o Bragantino? Vamos ver aqui as energias para o time do Botafogo, enfrentando o Bragantino. O Botafogo vai vencer o Bragantino. O Botafogo vai vencer o Bragantino, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, quarta-feira, dia 26, às 19h. O Botafogo vai... opa, carta do homem aqui para o Botafogo. O Botafogo vai vencer o Bragantino. Continuando aqui no Baralho Cigano para o Botafogo. A carta do homem, a carta dos pássaros. Olha só, a carta da lua. Continuando, a carta da cegonha, a carta dos peixes, a carta da aliança, a carta da estrela, a carta do cavaleiro e a carta da chave. Olha só, pessoal, muito boa aqui a tiragem para o Botafogo. Somente a carta da lua que traz uma certa insegurança em algum momento, mas eu vejo passageiro aqui. Porque já começa com movimentação, a questão da comunicação entre os jogadores, trazendo prosperidade. Olha só, a carta da aliança também sobre a questão da intuição, a questão do aproveitamento das finalizações. Eu vejo o Botafogo tendo oportunidades e aproveitando as oportunidades, trazendo movimentação, trazendo ação para essa partida. Movimentação, novidades, muito forte aqui. A carta da estrela também conquista a realização. O cavaleiro traz prosperidade rapidamente. A carta da chave finaliza aqui para o Botafogo. Então é uma ótima tiragem aqui para o Botafogo. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Botafogo. É a 12ª rodada, Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai vencer o Bragantino em casa. Quarta-feira, dia 26, às 19h. O Botafogo vai vencer o Bragantino, Campeonato Brasileiro. 12ª rodada. Vamos lá. 12ª rodada. O Botafogo vai vencer o Bragantino. Três cartas aqui no tarô para o Botafogo. Olha só, a carta do Eremita, a carta da estrela e a carta da força. Muito positivo aqui. Confirma no tarô também. A carta da força é uma carta muito positiva que traz essa movimentação, insistindo nas jogadas, buscando sempre o resultado, com muita sabedoria para tomar decisões, finalizações. Aproveitamento muito positivo aqui para o Botafogo. A carta da estrela também aparece aqui no tarô, trazendo prosperidade, trazendo realização e conquistas aqui para o Botafogo. A única carta que traz uma certa dúvida em algum momento me aparece na primeira linha, mas logo será aí, digamos, resolvida essa situação. Vejo muito positivo aqui para o Botafogo. A gente vai ver para o Bragantino para ver realmente quem vence essa partida. Vamos lá então para o Bragantino. Bom pessoal, vamos lá então. O Bragantino jogando contra o Botafogo fora de casa. É a 12ª rodada. Começando a 12ª rodada nesta quarta-feira, dia 26, às 19h. Qual vai ser o placar de Botafogo e Bragantino? Para quem vocês estão torcendo, deixe aqui nos comentários. O Bragantino jogando fora de casa, enfrentando o Botafogo. O Bragantino vai vencer o Botafogo. O Bragantino vai vencer o Botafogo. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. O Bragantino vai vencer o Botafogo fora de casa. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. O Bragantino vai vencer o Botafogo. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o time do Bragantino. Olha só a carta da criança. A carta da chave. Aqui a carta do jardim. A carta da lua aqui também para o Bragantino. A carta do chicote. Continuando aqui a carta do cão. Olha só a carta do destino da escolha. A carta da âncora. E a carta da foice no final. Bom pessoal, é uma tiragem também positiva. Até a 2ª linha trazem situações até positivas. Tem a carta da lua também aqui, né? Diante de uma situação que pode ter dúvidas e insegurança. O Bragantino começando bem. Talvez a questão da renovação muito forte. Que a carta da chave já me aparece aqui abrindo os caminhos. E a carta do jardim. Somente na 3ª linha que tem a carta da âncora. E a carta da foice ao lado. Aí traz uma certa estagnação. Que é preciso corte. Precisa renovação. Talvez algumas escolhas que o time faça. Não venham trazer aí realmente a resposta esperada. Então por isso tem essa questão um pouco mais favorável lá na última linha. Vamos ver aqui no tarô. 3 cartas no tarô para o Bragantino. O Bragantino vai vencer o Batafogo. Campeonato Brasileiro. É a 12ª rodada. Quarta-feira, dia 26 às 19 horas. O Bragantino vai vencer o Batafogo. As energias aqui do tarô para o Bragantino enfrentando o Batafogo. Quarta-feira, dia 26 às 19 horas. O Bragantino vai vencer o Batafogo aqui no tarô. 3 cartas no tarô para o Bragantino. Olha só a carta do carro. A carta da torre. E a carta do louco. Bom pessoal. Tem um equilíbrio. Tem um certo equilíbrio aqui ainda. Mesmo sendo mais favorável para o Batafogo no Baralho Cigano. Tem a carta da torre no tarô. Que é uma carta difícil. Mas tem movimentação também. Então arriscando bastante. Esse jogo aí pode ser muito... Tem muita chance de ser um empate para essa partida. Botafogo e Bragantino. Mas pessoal. A resposta final aqui. Pela tiragem do Botafogo em relação ao Bragantino. Eu vejo a vitória do Botafogo. Enfrentando o Bragantino. Quarta-feira, dia 26 às 19 horas. Tá bom pessoal? Bom pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal. Se vocês gostaram. Deixem um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários. O que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.